Você provavelmente já ouviu falar disso, mas não se preocupe, eu sou William, engenheiro agrônomo, e vou te falar por que isso não é verdade. Esse número, apesar de muito divulgado, não está correto. Ele é o resultado de uma divisão simples da quantidade de agrotóxico utilizado no país pelo número da população. Mas essa conta não faz muito sentido. Primeiro, é importante entender a medida de concentração usada para agrotóxico é parte por milhão. Ou seja, o agricultor tem que diluir o agrotóxico em água na proporção de 1 para 1 milhão. É como se a gente pegasse um comprimido e diluísse em um tanque de 20 mil litros de água. Vejam vocês, um comprimido em 20 mil litros de água. E outro ponto, que depois de aplicar o defensivo na planta, a maior parte dos ingredientes ativos se degrada com a ação do tempo. É por isso que todo produto tem um prazo de carência, que é o tempo entre a última aplicação até a colheita. Esse período está especificado na bula e deve ser respeitado para que o resíduo no alimento seja menor ou, no máximo, igual ao que pede a regulamentação. Vale lembrar também que o agrotóxico é aplicado em toda a planta e que em muitos casos ela não é inteiramente comestível. Por exemplo, olha o caso deste feijão. Nós não comemos as folhas nem o caule, comemos somente os grãos. Outro ponto importante que mostra como a conta lá no começo do vídeo está errada, boa parte dos agrotóxicos é para proteger plantações que não são alimentos. Vejam vocês, o caso do algodão aqui, ele é utilizado para fabricar tecidos, a cana-de-açúcar, para o etanol. Olha o outro caso, o eucalipto, utilizado para papel imóvel. O Brasil é um dos maiores exportadores de soja, algodão e milho. 50% de todo o agrotóxico que é utilizado aqui no Brasil são para essas culturas. E o cálculo lá no começo do vídeo não leva em consideração toda a produção que é exportada, nem todas as variáveis que a gente falou aqui. E talvez você não saiba, mas o Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do mundo para a utilização de agrotóxicos, para que eles sejam seguros para o agricultor, para o meio ambiente e para você, consumidor. Espero que tenha esclarecido suas dúvidas. Quer saber mais? Envie sua pergunta para a gente. Muito obrigado!